Se eu não sei se vocês perceberam, mas tem aqui, map, credits, settings, game e online, véi. O porquê que ele colocou esse online? Será que é pra ficar mais idêntico ao GTA V ou vai ter o modo online no jogo? E aí, rapaziada, suavidade com vocês. Manos, é o seguinte, a gente tá aqui hoje com novidades dos dois jogos do Air User Games, que é o jogo do Spider-Man, que é o jogo do Homem-Aranha e o GTA V, mano. Tem novidades do GTA V sensacionais pra vocês. E o jogo tá quase pra ser lançado, o jogo tá quase aí pra ser anunciado o download, beleza? Então, rapaziada, vamos começar aqui com as novidades do Homem-Aranha, beleza? Vamos soltar uma gameplay aqui em 3, 2, 1 e se liga, mano. Olha isso, vamos ver agora. Ó, se liga, o Homem-Aranha caindo, soltou a telha, olha que incrível, cara. Mano, tá sensacional. O jogo tá incrível, com animações incríveis demais. Olha isso, vocês podem ver na gameplay. Mano, que incrível, velho. Sensacional demais. Olha isso. O Air User adicionou a opção do Homem-Aranha. Tá andando na parede do prédio, tá ligado? Só que de lado, tá ligado? Ele consegue estar andando nos prédios, porém de lado, correndo, mano. É incrível. Olha isso. Sensacional, mano. Ó. Mano, esse jogo tá bem bacana. Eu não sei quando vai sair o download ainda desse game, mas quando sair alguma novidade, ou até o Air User for anunciar um download desse game, eu vou trazer pra vocês. Então, fiquem tranquilos, beleza? Ó, se liga. Tem um minimapa ali já, o radarzinho, a gente pode ver. Mas é isso aí, mano. Essa foi a primeira gameplay do jogo aí do Homem-Aranha. E tem a segunda gameplay que a gente vai ver agora. Então, simbora. Ó, se liga. É a mesma animação, porém parece ser um gif aqui, né, mano? Que é muito rápido. Vou soltar de novo aí pra vocês. Ó, se liga. É bem rápido. É aquela animação dele andando de lado nos prédios, mano. Eu achei bem bacana essa animação. Tipo, mano, o jogo do Homem-Aranha, ele tá realmente com animações. Do Homem-Aranha mesmo, tá ligado? Andando nos prédios assim e tudo mais, soltando a teia. Agora tá bem mais realista a teia dele. A gente pode perceber que quando ele solta a teia ali, tem aquela... Caramba, como que eu posso dizer, mano? A teia meio que fica curvada, tá ligado? É meio que aquele realismo mesmo. Não é aquela teia dura. Quando você solta, parece ser um cabo de vassoura branco, tá ligado? Isso é louco, mano. Tá bem bacana mesmo. Se liga, mano. E agora também tem novas skins pro game, velho. A gente vai tá podendo aí customizar nossa própria skin. Tá na tela pra vocês, mano. Olha as novas skins aí do game. Olha essa primeira skin, mano. Bem chave mesmo. Olha isso, velho. Sensacional. Tem a segunda skin ali, que já é mais originalzinha. Bom, eu não sei. Eu nunca joguei o jogo do Homem-Aranha, tá ligado? Tem a terceira skin, que é só a cueca ali e a máscara, né? Você é louco? Tem a quarta skin na parte de cima, que eu acho que é a oficial, a original mesmo. Pelo que eu vejo, eu não sei, rapaziada. Aí tem as partes de baixo ali, que são as customizáveis, mano. Que a gente vai tá podendo customizar a roupa do Homem-Aranha, velho. Esse jogo promete demais. Vai ser um jogo sensacional. Então, mano, fica atento aqui no canal, que eu vou trazer novidades pra vocês, beleza? Tem até uma roupa aqui, mano. Mais que um ser humano mesmo, tá ligado? Roupa de ser humano. Uma calça jeans ali, tudo mais. Bem da hora. E, rapaziada, agora vai começar o quê, mano? Vai começar as novidades do GTA V do Air User Games. A primeira novidade que a gente vai lançar é essa gameplay em 3, 2, 1. E solta aí. Olha isso. Olha que louco, velho. Mano, sensacional. Isso daqui tá incrível, velho. Tá incrível. Tem duas coisas que ele adicionou. Ou mais, mano, não sei. É o seguinte. Vou soltar a gameplay novamente, vou deixar ela de fundo pra vocês. A primeira coisa que eu gostei é aquela fumacinha da bala, tá ligado? Quando você atira, vai aquele flash de bala assim, mano. Incrível, incrível demais. E o modo da gente tá recarregando a arma, velho. Sim, vai ter esse modo da gente tá recarregando a arma. Que tá incrível demais. Tá na gameplay, mano. Vocês podem prestar bem atenção, mano. Olha isso. Que incrível. Que gameplay sensacional. Vamos aqui pra outra gameplay, mano. Na verdade, não é gameplay, tá ligado? É uma imagem aqui do mapa, velho. Olha isso. Do radarzinho ali, a gente vai poder... Mano, o Air User, ele... Mano, é o seguinte. O Air User, ele faz um trabalho incrível, velho. É incrível demais. Ele consegue fazer o menu idêntico ao do GTA V original. Ele faz tudo bem com detalhes incríveis. Porém, o mais ruim, o mais chato, é que ele não dá continuação na maioria das cópias dele. Na verdade, em nenhuma cópia. A cópia que eu tô vindo sobreviver até hoje é essa daqui do GTA V, mano. Porque se fosse outra cópia aí, mano, já tinha parado faz tempo, tá ligado? Mas não, mano. Essa cópia dele até que tá andando bem. Tá com evolução bacana. E eu creio que essa cópia vai tá saindo, tá ligado? E eu creio que essa cópia aqui, em breve, mano. Mas em breve mesmo, vai tá saindo download pra gente. Então, velho, deixa muito. Mais muito like nesse vídeo pra você fortalecer o PH. O canal do Air User tá na descrição. Os créditos deles tá aí na descrição, beleza? O Discord aí dele também, o servidor do Discord, se você quiser entrar, tá na descrição. Tem o WhatsApp do canal do PH também, mano. Se você quiser trocar uma ideia com o PH mais pessoalmente, é só você chamar no WhatsApp. Tem também um servidor do PH lá no Discord, beleza? Então, velho, vamos aqui pra outra imagem. Que é essa imagem aqui, mano. Aqui estão as configurações do jogo, tá? Todas as configurações do game, velho. O que eu gostei? Isso eu gostei bastante, porque tem bastante configuração. Mano, muita configuração. Então, vocês mesmos podem ver, ó. Tem ali o efeito Bloom, a gente vai poder ligar e desligar. Tem as luzes do jogo. A gente, eu acho que vai ter a possibilidade de a gente estar desativando e ativando as luzes, tá ligado? Tem os efeitos de partícula. Ah, PH, o que é partícula? Partícula, rapaziada. É o seguinte. Tipo, quando aquela parte da gameplay do GTA V da Rios, quando explode aquela porta, aquele monte de faísca, aquela fumaça, isso é partícula, mano. Aqueles pedaços de parede, tá ligado? Então, isso é partícula. Você vai poder estar ativando e desativando isso. Você desativar vai dar aquela explosão seca, porém sem nenhuma partícula. Aí vai ser mais otimizado. Vai rodar mais de boa no seu celular, na minha opinião. Tem resolução ali também, a gente vai poder colocar em 40. E tem vários tipos de resolução ali, beleza? Tem detalhes extras que a gente vai poder mexer. Mano, olha, mano, faça bem. Olha, mano, olha só. Eu não sei se vocês perceberam, mas tem aqui. Map, Credits, Settings, Game e Online, velho. O porquê que ele colocou esse online? Será que é pra ficar mais idêntico ao GTA V? Ou vai ter o modo online no jogo? Aí vai tudo de vocês, rapaziada. E eu não sei, eu não sei de nada, tá rapaziada? Tem o modo de linguagem aqui também, a gente pode ver. Tem aqui também legendas aqui embaixo. Opacidade do... Deve ser a... Como é que fala, mano? A transparência dos botões. Eu creio que é isso, mano. Eu não sei, tá ligado? Mas qualquer coisa eu vou estar trazendo pra vocês. A resolução, tem vários tipos de resolução. Mano, vai ter muita coisa insana, velho. Muita coisa insana nesse game. Tem mais uma imagem aí pra vocês. Véi, se liga nessa imagem que é incrível demais. Missão falhada. É o seguinte, ele colocou a opção de missão falhada por quê? Porque tem que ter, né, rapaziada? Porque, ó, você vai... O jogo vai ter missões. O jogo, essa cópia dele é focada em missões. Em missão, na verdade, né? Porque é só uma missão que vai ter nessa cópia. Pelo que eu sei até agora, eu não sei se vai ter mais missões, beleza? Então, ele colocou isso por quê? Quando chegar a parte da gente pegar o celular e ligar lá pra explodir a porta, se a gente demorar muito, vai dar missão falhada. Então, a gente vai ter que reiniciar tudo de novo a missão. Então, isso eu achei muito da hora, velho. Eu achei sensacional. O Air User, como eu disse pra vocês, ele faz um serviço, um trabalho incrível, mano. As cópias dele são sensacionais. Então, rapaziada, é isso aí, mano. Esse foi o vídeo de hoje, mano. Não se esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, porque sempre tem novidades, mano. Tá ligado? Às vezes eu trago games diferentes, tá ligado? E tal. Porque não tem novidades desses jogos, tá ligado? Do Mohamed, do Air User. Aí eu decido trazer outro tipo de conteúdo pra vocês. Eu espero que vocês apoiem. Fiquem tranquilos, mano. Que sempre vou trazer cópias de GTA V pra vocês. Porque foi essas cópias de GTA V, na verdade, foi uma cópia que fez o meu canal crescer demais. Que foi o GTA V aí do Mohamed, né? Mas, enfim. Fiquem tranquilos que o PH não vai parar de trazer cópia pra vocês. Mas quando eu não tiver novidades dessas cópias, eu vou trazer um game diferente. Eu espero que vocês apoiem demais. Que vocês entrem pra ver o vídeo. Eu espero muito a presença de vocês nos vídeos aí, beleza? Então, rapaziada, não se esquece de deixar o seu like, mano. Comenta o que você achou dessas animações, Essas novidades do jogo do Homem-Aranha, do Air User, Foi uma coisa que me chamou a atenção. E eu falei, não, a galera tem que saber disso daqui, mano. Não tem jeito. Se o Air User falar, eu coloquei a letra A no jogo. Já, ó, o Air User, eu já trago um vídeo aqui falando. Galera, o Air User trouxe a letra A. É isso aí, tamo nóis. E tamo junto e fui. Então, véi. É isso aí, mano. Se você gostou dessa copy, dessas novidades do GTA V, do Air User Games, Dessa copy do Homem-Aranha dele também, tá ligado? Se você gostou, mano, deixa muito o seu like. E comenta o que você achou da nova arte aí que o cara, que o PH colocou no canal, beleza? E quem fez essa grande banner e essa logo incrível aqui pro canal Foi o meu parceiro aí, Lucas Design, mano. O antigo design do Los Angeles Crimes Android e do Los Angeles Crimes Online, beleza? Então, se você quer um design incrível igual a esse, corre na descrição que tem um link, mano. Corre, 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 mano. Que lá, mano, o negócio é louco. É só banner louco e logo incrível. E vamos que vamos, rapaziada. Tamo junto, é nóis e fui.